Esse vídeo é o oferecimento da PSN Games BH, jogos de PS3, PS4 e Xbox One pela metade do preço. E aí galera aqui do meu canal TplayGamerBR, beleza? Aqui quem fala é o Guto Panamais no vídeo pra vocês. Então galera, nesse vídeo de hoje aqui é um vídeo especial, né? Como vocês já puderam ter visto aí no nome do vídeo. Bom, reparem aqui o estúdio, né? Eu mudei aqui só pra me fazer esse vídeo pra ficar um pouco diferente, porque esse vídeo é bem diferente. Esse vídeo vai ter muita coisa que eu vou mostrar pra vocês. Eu espero que pra quem tá vendo esse vídeo aí, veja esse vídeo até o final, porque eu vou falar bastante coisas interessantes, bastante coisas importantes também pra quem me acompanha e que não sabe muita coisa de como é que eu comecei. As pessoas me perguntam bastante como é que eu comecei, como é que eu cheguei até aqui e nesse vídeo eu vou mostrar tudo pra vocês o que vocês não sabiam. Eu vou falar coisas que vocês não sabiam desde quando eu comecei a postar vídeos no YouTube, desde quando eu sou youtuber, desde o começo pra cá eu vou mostrar tudo pra vocês. Como é que eram os vídeos, como é que foi evoluindo, o conteúdo, como é que eu cheguei até aqui, o que eu acho a respeito disso. Até de consoles e jogos que eu fui comprando e fui adquirindo no decorrer do tempo, equipamentos de captura pra gravar, investimento no canal, tudo. Esse vídeo aqui é o vídeo especial de número 500, cara. Dá pra acreditar? Esse vídeo aqui é um vídeo especial de 500 vídeos, velho. Chegamos a 500 vídeos, não é pouco. Foi muito trabalho, muitas postagens. Enquanto esse canal inteira 500 vídeos, que esse aqui é o vídeo número 500, o meu canal secundário inteirou 300 vídeos. Então o que que quer dizer? São 800 vídeos postados, cara. Mais 200 vídeos já é mil vídeos postados. Não é pouca coisa, deu muito trabalho. Mas desses 800 vídeos postados, uns 150 eu nem conto muito porque é vídeos que eu fazia por fazer, era muita de organização. Eu já vou explicar tudo aqui nesse vídeo, como é que era do começo pra cá. E vocês vão ficar sabendo coisa que vocês não sabiam sobre mim desde quando eu sou youtuber, beleza? Então galera, vejam esse vídeo até o final. Conto com o apoio de todos vocês no feedback, para vocês avaliarem o vídeo clicando no gostei para ajudar. Porque esse vídeo vai dar trabalho, então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. E vou falar detalhes por detalhes para que vocês possam entender o melhor possível a respeito de como é que eu comecei a fazer vídeos, beleza? Então bora lá. Então galera, como tudo começou, a partir do meu primeiro vídeo que eu fiz na minha vida no YouTube. Primeiramente um amigo meu, que chama Célio, hoje eu não faz muito tempo que eu não falo mais com ele, né? Ele, perdi ele, não vejo ele mais. Porém, ele criou a conta pra mim no YouTube, a primeira conta que hoje é a Guto Gamer da Tonazos, que hoje tá arrumadinha e tal, mas lá que foi onde eu comecei e o nome da URL do canal do Link era Luiz Algo 16. E a partir daí eu coloquei o nome Positivas e Consolos Jogos Brasil. Mó tosso, cara. O que tem a ver, né? Pois é, ele fez o canal pra mim e eu comecei a fazer vídeo de qualquer jeito. Eu peguei a câmera de um celular que eu tinha de 1.3 megapixel, o maior lixo, né? Pegava um monte de bagunheira, colocava na frente da televisão e começava a gravar. A imagem era toda cheia de chapiscado, cheia de coisa passando e eu ficava jogando ali e tal. Comentário muito esquisito, nada a ver, entendeu? E foi assim que eu comecei, né? O canal, que hoje é o canal secundário meu, que é o Guto Gamer da Tonazos. Mas na época, quando eu comecei, foi lá e o canal passou por três nomes, galera. Então esse aí foi o meu primeiro vídeo, dêem uma olhada aí, vocês estão vendo. Aí depois dessa conta, eu comecei a fazer vídeos de GTA IV, mostrando códigos, manchetes, dicas. Que nem eu faço hoje no GTA V, só que na época no GTA IV. Olha como é que era a imagem, cara. Era bem esquisito, né? Eu colocava a câmera ali do mesmo jeito que era, mas aí eu fui evoluindo, entendeu? A imagem já não tava muito chapiscada e meu comentário já foi mudando um pouco e eu dando as dicas ali. Na verdade, esse vídeo, cara, ele teve mais dislike do que like. Era incrível o jeito que eram essas coisas. Antigamente eu fazia vídeo pra pegar dislike em vez de like, né? Mas também vai... Já dá pra ver o porquê também, né, cara? Olha a imagem, olha o jeito que era. Às vezes a pessoa que vê um vídeo hoje desse daí, cara, já fala Porra, que merda que é essa, velho? Aí já chega dando dislike. Mas na época, muita gente fazia vídeos de câmera e era do jeito que eu tava fazendo também no começo. Tudo tem seu começo, né? E com o meu amigo Selly, que criou essa conta, que criou o meu primeiro canal, a gente acabamos fazendo um vídeo onde a gente falava a respeito das vantagens e desvantagens para quem ia comprar Xbox 360 para jogos piratas ou jogos originais. A gente falava as vantagens e desvantagens. Esse vídeo foi o primeiro vídeo nosso de vlog que a gente ficava comentando, batendo papo, falando a respeito das vantagens de ter jogos piratas e as vantagens de ter jogos originais, no caso. O vídeo a gente ficava sentado num canto aqui e explicando, velho. Tinha hora que eu ia falar pra fazer umas perguntas pra ele, ele não sabia nem falar. Não tem de qualquer jeito, assim. A gente falava, vamos fazer um vídeo. A gente ia lá e fazia. Ele não sabia quase nada. Eu sabia mais ou menos, ele não sabia quase nada. Falava muita coisa errada, repetia as mesmas coisas toda hora. E o vídeo pegou mais like que like também, né? Infelizmente. Mas esse foi o primeiro vídeo de vlog que eu fiz. Olha só a imagem. Era em analógico também. Aí a partir daí eu comecei a fazer as primeiras unboxings. Unboxings que eu comprava o jogo, já tinha abrido, já tinha jogado. E depois eu ia lá e gravava o vídeo com a unboxing de um jogo que nem tava aberto. Sendo que a unboxing é você comprar uma coisa e abrir junto com a gravação, cara. E não. Na unboxing que eu comecei a fazer, eu já tinha jogado o jogo, já tinha abrido. E eu ficava ali explicando do jogo. Em vez de eu fazer uma gameplay, era desse modelo. Além de tudo isso que aconteceu nessa primeira conta com os vídeos que eu fazia de qualquer jeito. Às vezes quando dava pra mim gravar, eu gravava, eu gravava quando eu queria. Às vezes eu ficava um mês sem postar vídeo nessa conta. Quando eu comecei, porque eu não tinha esse negócio de ficar gravando vídeo que nem eu gravo hoje. Eu não levo isso como um hobby que nem eu levo hoje. Na época eu gravava vídeo, mas mesmo assim ainda teve um vídeo. Junto com toda essa bagunça do jeito que era o conteúdo, ainda teve um vídeo que saiu com chave de ouro, que é o vídeo do GTA IV, onde eu mostrava as lojas escondidas, que atingiu mais de 180 mil visualizações, né? E não precisa nem falar do like, deu mais like e dislike. Quer dizer, deu mais dislike do que like, né? Por causa da imagem, o conteúdo e o comentário, né, cara? Isso eu fui melhorando, eu quero ver o tempo também. Aí depois de um tempo, nessa conta que hoje é a Guto Gamer da Tanasis, que eu já arrumei, troquei o nome lá, agora eu posto vídeo certinho e tal. Mas na época, quando eu comecei, eu dei uma parada brutal. Tipo, eu parei de fazer vídeo, fiquei meses sem postar vídeo e não ligava mais. Tipo assim, nem fingia que tinha YouTube, nem nada. Aí um dia me deu vontade de começar de novo, fazer vídeo novamente. Eu tinha ali, quer ver, uns 13 anos, se eu não me engano, 12, 13 anos, sei lá. Ou tinha mais, não lembro. Aí eu falei, ah, cara, aí eu reparei que os vídeos que eu fazia não era nada bom. Eu percebi que a imagem era ruim, não dava quase nada de transmissão. O vídeo ficava lá 3 meses e não dava nem 100 visualizações. Então a imagem era uma bosta, o comentário era esquisito. Aí eu tentei melhorar e falei, agora eu vou criar outra conta, eu vou criar outra conta. E vou começar do jeito que eu consiga e vou evoluindo e melhorando cada vez mais o meu conteúdo. Que nem eu sou hoje, mas na época, quando eu comecei essa conta, Tepleganberg, aí foi a época que eu tava pensando nisso. Que eu percebi que tava uma bagunça e falei, não, vou criar outra conta. Aí eu criei essa conta aqui, a Tepleganberg, em 2012. Acho que foi em 2012 que eu criei essa conta, né? É, foi em 2012, já tem dois anos esse canal. Em 2012, aí a partir daí eu comecei a fazer vídeos mais arrumados. Ainda que aquele estilo de fazer vídeo meio ruim, mas eu sempre tentando melhorar. Eu fiz o meu primeiro vídeo, o meu primeiro vídeo que eu postei nessa conta Tepleganberg, Quando eu comecei, foi o vídeo do Xbox 360, onde eu dava as dicas pra quem ia comprar. Eu falava das vantagens, das vantagens, eu explicava o que ele tinha, o que ele não teria, o que ele não tinha, entendeu? Eu explicava tudinho dele, entendeu? E esse vídeo já foi um vídeo que atingiu mais de 120 mil visualizações, Que é o meu primeiro vídeo que eu postei nessa conta, entendeu? E deu bastante visualizações. Aí sim, esse vídeo já deu mais like do que deslike. Aí eu já fui animando e comecei sempre fazendo vídeo ali. Mas ainda gravando de câmera, de celular, quando era vídeo de inbox, era vídeo de vlogs, Ou quando era vídeo de demonstração de alguma coisa assim, Ainda era de câmera de celular, ou eu pegava a câmera do meu pai e gravava quando a imagem era um pouco melhor. Aí eu peguei a câmera do meu pai e fui evoluindo um pouco mais, entendeu? Então nesse canal, no começo desse canal, tem PlaygameBR, além do primeiro vídeo que eu fiz de dicas Pra quem ia comprar Xbox 360, que fez bastante sucesso, mais de 100 mil visualizações, Eu não ia deixar o GTA de lado, né? Porque ainda tava na época do GTA IV, e até saiu o GTA V, ainda tava jogando GTA IV, Porque GTA pra mim é eterno. E o GTA me ajudou muito, muito, muito a crescer, a subir o canal, a ganhar mais like, a mais visualizações, entendeu? Mais like, mais pessoas, mais público. Tudo que me ajudou, eu devo agradecer ao GTA IV e também ao GTA V, que veio com sucesso depois que lançou. Comecei a fazer vídeo até assim, que também está aí até hoje, né cara? Então no começo, eu comecei a gravar vídeo de dicas, de consoles, de jogos, explicando ali sobre o que eu estava mostrando. Eu também fazia vídeos de unboxing, que também dava um pouco de visualizações. Eu não focava muito em gameplay de jogos, que nem eu faço hoje. Eu fazia mais vídeo dicas, demonstrações, eu tinha jogos originais e tal, ainda tem. Eu ficava mostrando jogos e dava muita views a esses negócios. Vídeos de lugares secretos do GTA IV, que quase todos os vídeos de lugares secretos do GTA IV tem mais de 40 mil visualizações. E subiu bastante o canal com inscritos, visualizações, que é o que as pessoas me perguntam assim. Uto, como é que foi pra você subir, cara? Então, foi muitos vídeos que me ajudaram. Vídeos que tem bastante visualizações, que as pessoas viram e se inscreveram no canal e está aí hoje. Talvez algum de vocês possam ser essas pessoas que viu o vídeo de GTA IV, de dicas, e está aqui hoje me acompanhando com os vídeos recentes que eu sempre estou publicando. Sempre estou postando todos os dias. Então, foi a partir daí que eu comecei o canal Teple Gambé. Vídeo de dicas, dicas e lugares secretos, manchetes estranhos de GTA IV que eu ainda não tinha deixado de lado. Aí, depois, eu comecei a levar isso muito, muito, muito a sério, cara. Eu estava usando a câmera do meu pai, eu nem tinha tripé, eu ficava pegando um monte de bagulheira, colocava ali na frente da televisão e gravava vídeo. Ainda ficava meio estranho e gravava esse tipo de vídeo assim, entendeu? Se vocês quiserem ver esses vídeos, vai estar aqui na descrição do vídeo, os vídeos do GTA, por exemplo, que eu gravava, que tem bastante visualizações. Aí, depois, eu queria evoluir. O que eu fiz quando eu comecei a levar muito a sério? Eu fui lá e comprei outra câmera. Eu comprei uma câmera profissional de gravar vídeo, cara. Eu comprei uma câmera, aí, a partir daí, eu comprei um tripé, que é esse aqui que está até hoje aqui na luta, né? Comprei o tripé e comecei a gravar vídeo de câmera em HD, cara, onde eu já estava gravando os vídeos em 720. Era de câmera, mas a imagem era muito melhor e melhorou bastante, entendeu? Meu comentário dos vídeos já tinha melhorado, eu já comecei a atingir um pouco de público, assim, entendeu? Um pouco de like, pessoas que estavam me acompanhando. Comecei a ganhar mais inscritos, cheguei mil inscritos, dois mil inscritos, três mil inscritos, quatro mil inscritos, cinco mil. Até eu chegar, mais ou menos, aos cinco ou seis mil inscritos, se eu não me engano. Aí, sim, eu troquei de equipamento de captura, entendeu? Então, foi mais ou menos assim, cara. Eu fui levando muito a sério. Aí, depois, eu gravava vídeo de câmera e já começava a ter um público, assim, que estava me acompanhando, me ajudando e me apoiando com o canal. Aí, todos, assim, que tinham muitos canais que estavam usando câmera também, que nem eu, no começo. Aí, esses canais começaram a migrar para a plástica de captura e começaram a usar a placa e as pessoas não estavam muito mais que esse negócio de usar a câmera. Aí, eu fiquei olhando aquilo, demorei um pouco para pegar a placa, porque eu sempre fui mão de vaca para mexer com esses negócios de plástica de captura, porque meu pai também, às vezes, não liberava, mas hoje ele deixa, tranquilo, porque ele falava que gastava dinheiro, não sei o quê. Mas, surpresa. Aí, depois, eu já fui e evoluí um pouco no equipamento. Aí, eu fui e comprei essa placa aqui, ó, cara, que é a Dezel, entendeu? Que é a placa que eu estou usando até hoje. E, no começo dessa placa aqui, deu muito trabalho, o cara não conseguia configurar ela. Aí, eu ainda continuei gravando vídeo de câmera e expliquei o porquê eu não estava gravando com ela. Depois que eu consegui gravar vídeos com ela, eu comecei a fazer vídeos normais ali, porque essa placa minha é analógica e grava no KBRCA. Aí, mais, a gente tinha melhorado, porque não era de câmera. Quando é a câmera, ficava meio torta ali e tal. O comentário ficava meio abafado, porque a câmera capita o som da minha voz e do jogo lá, da televisão. E, também, mais. Aí, virava um fuso e não ficava muito bom. Aí, na placa, já melhorou bastante isso. Eu comprei um headset, já tinha adquirido essa placa e comecei a fazer vídeo de placa de captura a partir daí, né? A imagem era lá, o arquivo bruto dessa placa, sem cabos SuperVit, que nem eu tenho hoje. Aí, depois, cara, as imagens foram ficando meio ruim, ficando enjoativo. O pessoal, algumas pessoas começaram a ficar reclamando. Aí, sim, eu comprei um equipamento para essa placa aqui, que é o cabo S-Vit, que é o SuperVit. Eu falo a vocês que... Foi um barulho aqui. Eu falo a vocês que esse cabo melhorou 40% da imagem. Sabe aquelas imagens mortas, do jeito que era, com o cabo RCA? Melhorou e ficou mais padrão a imagem, ficou mais superior, dava mais cor na imagem. Ficava uma imagem mais fria do que era. Vocês veem a diferença aí que eu estou mostrando para vocês também. Então, agora vocês veem o jeito que está a imagem atualmente dos meus vídeos que eu estou postando recentemente. Melhorou bastante do jeito que era do cabo RCA, do padrão dessa placa, para o cabo SuperVit. Eu comprei depois para um equipamento a mais. Melhorou um pouco a imagem, mas eu falo que não é muito boa ainda, né? Ainda tem muito o que melhorar, entendeu? Porque tudo tem seu começo e vai levantando, tipo uma escada, entendeu? Tudo tem o começo e vai indo até lá em cima. E é exatamente o que eu estou fazendo, né? Então, era aí a imagem, essa aí é a imagem do jeito que está agora. E outra coisa, também não poderia faltar o vídeo mais popular desse canal T Playground.br. Além do outro canal, eu comecei em GTA 4, que lá foi o vídeo que deu mais exibição, foi do GTA 4 de Lojas Escondidas, que ficou mais popular no outro canal. E eu comecei esse canal T Playground.br fazendo vídeo de GTA também, do GTA 4. E também ficou bastante popular os vídeos e me ajudaram a crescer. Quando saiu o GTA 5, em seu lançamento, eu fiz um vídeo mostrando os códigos todinhos, de Xbox 360 e Playstation 3. Esse vídeo é o vídeo que tem mais sucesso nesse canal meu, TVLegamB.br. Tem praticamente 250 mil visualizações, mais de 2 mil likes, cara. É uma coisa surpreendente, mais de 600 comentários. Não tem nem o que reclamar, era de câmera ainda, não tinha plástico de captura. Mas, cara, esse vídeo subiu bastante. Eu acredito que esse vídeo foi um dos vídeos que subiu bastante no meu canal, em visualizações, em inscrito, público e tudo mais. Hoje eu tenho isso e tudo que eu estou aqui hoje, que eu cheguei a partir daqui, né? Então, galera, por isso que eu falo que GTA é eterno. GTA que fez eu começar e fez chegar até aqui. Eu acredito que GTA me ajudou em 50% em chegar ao que eu cheguei, né? Que ia ganhar inscrito, visualizações e tudo mais. Porque são os vídeos mais visualizados, né? E os vídeos mais vistos no meu canal. Até hoje só posso ver GTA dá mais visualização que qualquer outro tipo de vídeo. É porque as pessoas realmente gostam. Além de vocês que me acompanham sempre diariamente, o GTA me ajudou bastante. Então, eu devo agradecer o GTA. Então, GTA, eu nunca o deixo pra trás. Eu fico firme e forte com o GTA, cara. Muito bom, cara. O GTA me ajudou bastante. Então, tá aí. Uma coisa que me ajudou bastante na divulgação foi o vídeo de GTA e dicas no começo também, tá? Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês pensam em querer alguma coisa, tipo... Se você tem vontade de fazer alguma coisa e acha que não pode, tente que você vai conseguir, cara. É só você ter fé que você consegue chegar onde você quer chegar. Beleza? Então, galera. Esse aqui era o vídeo especial de vídeo número 500. Esse vídeo aqui é o vídeo número 500 nesse canal do TripleGarBR. Eu fiz aqui, tipo, uma trajetória desde o começo pra cá. Espero que deu pra vocês entenderem. Espero que deu pra vocês curtirem. Eu tô falando meio rápido aqui que minha câmera tá descarregando. Eu tô com medo dela descarregar e não terminar de falar aqui e terminar meu vídeo. Então, já vou me despedindo aqui. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo mesmo. Obrigado mesmo. Obrigado também, de coração, a todos vocês que estão inscritos, que me acompanham, que me apoiam com todos os meus vídeos, tá? Muito obrigado mesmo. Sou grato a vocês. Eu uso o canal como hobby. Ao decorrer do tempo, nessa conta, o TripleGarBR, além de tudo que eu consegui, eu entrei em Network. Eu sou da TGS Brasil, uma network brasileira, com uns benefícios muito bons. Meus vídeos são todos monetizados. Eu ganho por isso. Eu fiz parceria com o Nojas, eles me fornecem jogos de graça. Tudo graças a vocês. E eu também trago o melhor conteúdo possível que eu consigo. Falei que a câmera ia descarregar, né, galera? Agora eu estou usando outra câmera aqui, mais Chilindró. Mas é só pra me finalizar aqui, como eu tava dizendo, graças a vocês, meus vídeos são todos monetizados. Eu tenho parceria com o Noja. Eu ganho por isso. E eu fico muito feliz, cara, porque o canal me ajudou com muita coisa. Me ajudou ao jeito de conversar com as pessoas também. E muitas outras coisas, cara. Eu adoro fazer o que eu faço. Eu uso um hobby muito grande pra fazer vídeo. Por isso que eu sempre tô postando vídeo todos os dias. Eu agradeço a todo mundo que tá inscrito. E principalmente que me acompanha, me apoia. Sempre tá visualizando todos os meus vídeos que eu posto. Que deixa o like, que deixa o favorito. Que isso me dá mais incentivo pra continuar. Entendeu? E eu fico muito feliz por isso, cara. Porque eu sou grato a vocês. E graças a vocês eu estou aqui hoje, aonde eu cheguei. Beleza? Obrigado a todos que assistiram esse vídeo. E obrigado a todos que me apoiam. Vocês são demais. Vocês são maravilhosos inscritos. Beleza? Então, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero contar com vocês novamente aqui nesse vídeo. Que vocês cliquem no gostei para ajudar na avaliação e na divulgação do vídeo e do canal. Para que a gente possa continuar. Beleza? Então é isso, galera. Obrigado a todos que assistiram. Obrigado a todos mesmo. Muito obrigado por tudo. E até mais, galera. Falou. Tchau. Lembrando que visite o meu canal secundário. Pra quem não o conhece também, tá? Lá tem vídeos todas as semanas. E talvez eu pegando um novo cumprimento aí para o envolvimento para os vídeos. Eu vou estar postando lá mais diariamente. Beleza? Então é isso. Obrigado a todos que assistiram. E tchau, galera. Falou. E aí Tchau.